Quando essa criança nasceu, a mãe dele olhou pra ele e falou Na favela do pó é ele que manda Eita, é a metralha dos bairros, só mandelão Olha a foto no teu site mixado que o moleque é bravo, é o DJ Eduardo, tá ligado? Olha o nome do cara, pai, ó DJ Eduardo, você tá dando as futuras, você tá dando as futuras, você tá dando as futuras E não faz isso, o da moça, o jeito santa garota, pai Trava com a porrada, chega em cima do pão cachorra Trava com a porrada, chega em cima do pão cachorra Trava com a porrada, chega em cima do pão cachorra Trava com a porrada, chega em cima do pão cachorra Agora você tá ligado, na minha conta, fala de pai bruxo Trava com a porrada, chega em cima do pão cachorra Trava com a porrada, chega em cima do pão cachorra Hoje aqui na Arábia eu vou fuder com essas cadela Hoje aqui no Iraque eu vou fuder com essas cadela Hoje aqui no Elisa eu vou fuder com essas cadela Hoje na Brasilante eu vou fuder com essas cadela Vai tomar pica, vai tomar pica, vai tomar pica na teca Vai tomar pica, vai tomar pica na teca Você não me escapa Vai tomar pica na teca Vai tomar pica na teca Vai tomar pica, vai tomar pica na teca Aê, eu conheço a voz né, sabe quem é né Aê, que chava, joga na seda, assente Vamos que o vamo me dá Nós bota você pra mamar Nós bota você pra fuder Nós vai comer tua bucetinha até o dia amanhecer Nós bota você pra mamar Vai tomar bucetinha até o dia amanhecer Nós bota você pra mamar Vem sua vagabunda, brota sua vagabunda Vem sua vagabunda, brota sua vagabunda Sem hora pra acabar, só o mandelão Mandelão vai rolar e sua bunda vai quinar Vai bater no chão, vai bater no chão Eita, uma metade dos baile, só mandelão Amém.